Então, hoje nós vamos ver sobre três, ehm, três idios. O primeiro é Humble Brag, o segundo é That'll Teach You, o terceiro é Beats Me. Então, vou inventar uma historinha aqui. Então, tem duas pessoas que estão fazendo um programa e essa mulher aqui, ela sempre vai de bike. E aí, ela chega lá e aí o cara já tá lá e fala, que legal, você vende bike. Gostei da sua bike, muito bonita. Aí ela fala, ah, também gostei. Também gostei do seu carro. Aí ele fala, essa lá tá velha? Ah, não. Aí ela fala, não, tem um carrão. Aí ele fala, vamos tirar uma foto? Aí ela, ah, não quero tirar foto. Olha só, minha camisa tá toda suada e você tá de terno. Tá muito bonito. Aí, no final, eles acabam tirando uma foto e aí ele posta, né? Olha só, ela vende bike, vende carro. Ela tá gastando muito menos dinheiro e ajudando o planeta. Só que, na verdade, ele não escreveu isso. Ele só tá lendo como se a gente estiver escrevendo. Aí ela fala, ah, you're a little Humble Brag. Humble Brag, então, a pessoa tá tentando ser humilde. Ah, vem tirar foto aqui. Só que, na verdade, ela tá chamando atenção pra ela. Chamando atenção pra que ela, porque ela tem um carrão. A segunda é, that'll teach you. Então, a pessoa foi pra festa lá, pá, bebeu demais. Aí não acordou cedo, não funcionou o alarme. Ou esqueci de botar o alarme. E acordou com ressaca. Aí, a pessoa fala, é, that'll teach you. Pra você não fazer isso de novo, não acordar com ressaca. Não acordar tarde, não ir ficar muito tempo na festa. E, por último, beats me é exatamente isso. Beats me é, não sei. Beats me é, não sei. Beats me é, não sei.